Quais são os cuidados que devo ter ao usar uma airfryer? Essa é a nossa dica da semana. Existem no mercado diversos tipos de airfryer com as mais variadas potências, que estão diretamente relacionadas à velocidade de preparo dos alimentos. Se o equipamento tiver alta capacidade, mas baixa potência, pode demorar demais para fritar uma porção. Logo, equipamentos menores, com potências mais altas, resultam em um preparo mais rápido. Modelos de até 3 litros possuem em média 1.400 watts, mas os equipamentos maiores exigem mais potência, por isso eles têm 1.700 watts ou mais. Apesar de alguns modelos terem alta potência, o consumo em geral não é tão grande e pode ser que você nem sinta diferença na conta de energia no final do mês. O termostato existente no equipamento ajuda bastante, pois desliga o equipamento por um certo período, quando se chega a uma determinada temperatura interna. Se tomarmos como exemplo um modelo de 1.900 watts, com temperatura no máximo e timer também no máximo, ou seja, 60 minutos, tempo suficiente para preparar a maioria dos alimentos, teremos um consumo de aproximadamente 1.140 watts, que aqui em Belo Horizonte equivalem a R$ 1,14. O maior problema com relação à potência não é o valor gasto, mas a corrente elétrica do equipamento. De acordo com a norma de instalações elétricas, a NBR 5410, todos os circuitos destinados a equipamentos com corrente superior a 10 amperes devem ser exclusivos. Isso corresponde a equipamentos com potência superior a 2.200 watts em 220 volts e 1.270 watts em 127 volts. Nós já podemos ver que a maioria dos modelos de mercado, se usados em 220 volts, não necessitam de circuitos exclusivos. Já modelos em 127 volts facilmente ultrapassam essa corrente e devem sim ter circuitos destinados exclusivamente para seu uso. O maior problema é que, em instalações elétricas, circuitos exclusivos são geralmente destinados a equipamentos fixos, como chuveiro, ou teoricamente fixos, como fornos elétricos e micro-ondas, que ninguém fica carregando de um lado para o outro. A airfryer é um equipamento portátil, de fácil deslocamento e grande potência. Então solicite sempre a revisão de suas instalações por um eletricista para certificar que não terá problema ao usar o equipamento. Só ele poderá avaliar se seus circuitos precisam ou não ser exclusivos. Então é isso, pessoal. As airfryers vieram para ficar e a cada dia temos novos modelos e potências. Escolha o que mais se adequa às suas necessidades. Mas nunca se esqueça de que, tão importante quanto a escolha do equipamento, é a avaliação das suas instalações elétricas. Até a próxima!